A pressão sobre os militares e as possíveis ações com José Maria Trindade. Salve! Olha, há um esforço muito grande, e digo até com apoio de comandantes das Forças Armadas para tirar esta pressão da política sobre os militares. O presidente Lula bateu o martelo e o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, vai apresentar uma emenda à Constituição dizendo o seguinte, o militar pode até se transformar em político, mas quando ele apresentar a candidatura, já tem que estar na reserva, ou seja, não pode voltar para a tropa. Havia um grande debate, uma emenda na Câmara dos Deputados que tentava, inclusive, mudar aquele artigo muito polêmico, 142, que fala sobre a possibilidade de intervenção dos militares na ordem social do país. Houve um abandono dessa ideia na Câmara, e agora a emenda do líder do governo Jacques Wagner será exclusivamente sobre a elegibilidade do militar. Então, para se candidatar, ele vai para a reserva. Já existem restrições parecidas em várias funções, como, por exemplo, o que tem força policial, o juiz, o promotor, que tem que se afastar para ser candidato em qualquer uma das possibilidades, de vereador a presidente da República. No Congresso Nacional, o debate é o seguinte, não dá para tirar do debate político qualquer categoria, inclusive os militares. Há reclamações, mas os comandantes dizem que a experiência de união ali, de militares com a política, aproximação com o governo Bolsonaro, isto não pegou bem. Devo adiantar que os comandantes militares estão sofrendo uma repercussão muito forte de desgaste de imagem depois do dia 8 de janeiro. É, os militares estão sendo atacados de todos os lados. De Brasília, José Maria Trindade.